E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segura, agora tá pega, mano Segundo do dia aí, viu, o panda na pegada Agora você fez raiva, mano Vem buscar, Miquel, vem tirar você, Cheio Que que tá pegou na coxa, ó, fala meu Deus Vem tirar, Miquel, vem buscar, Miquel, Cheio Vem buscar, segura que é o panda, mano Vixe, Miquel, tá vindo de canoa Galera, vem se embora Vem tirar você, Miquel, que aí é o panda Rapaz, tem que respeitar Ó, tira o bico dele, pra não Cuida, hoje é dia 9, viu Tem que respeitar, dia 9 De abril, aí é o panda na pegada Faça só uns trocinhos assim, Miquel, pro lado, curta assim Bota mais não Passa a soltura aí na cama Cuida Cuida a soltura aí, ó Isso é panda na pegada, viu galera Ele deu trabalho na galo do panda de novo, mas Deu tudo certo, viu Cuida Um alô especial pra equipe Pet Panda Bora, meu amigo Fernando Cuida, é atropeiro, pai Já dizia você, tchau Marabá, né, foi-se bora Cuida, bora Paulo César Jefim Gordinho Cucagado Meu amigo Miquel tá aqui também É... Paulo César Ciclei Davi Denei Júnior Vaqueiro Cabatopado Azulão Briola É o forrozão, né pai Cuida, Ronsli Bicho da cabeça de... Opa Cê panda, viu Cuida Bora, meu amigo Jardel da Maísa Júnior da Maísa É... Suave Stop de Luxo Leandro É... Estofanaldo Naldo Underline Baixinho É... Johnny É... Leonardo Jair Toda a galera boa aí Certo José do Barauna Irmão Alemão do Barauna também Marco Barauna Toda a galera topada aí Elias Neto Irmão do Naldo Underline Baixinho Sempre tá parabenizando os vídeos do panda Cuida Dessa vez deu certo, viu Bora Edson Biel É de Gleonorato Fernando da Lotérica É... Lio Bora Lio Bora Peralta Golinhos de Ordo, né Cuida É... É... Valor todo especial aí pra... Toda a galera aí Que curta a pegada ali, viu Só tenho a agradecer ao meu Deus Esse aí é o número quadragésimo segundo na mão Na minha mão, viu Panda na pegada